Olá, olá gente boa! Todo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Oliva Comunicação e Cultura O canal do interior do Piauí que mais evidencia a cultura piauiense Tem outros, é óbvio, mas esse, sem falsa modéstia, é o que mais evidencia a cultura piauiense O canal que mais evidencia as cidades, os povoados, as vilas, os vilarejos, as ruas É o canal que mais evidencia a cultura piauiense, inclusive a culinária Conchotes, diariamente, falando e mostrando sobre a culinária do nosso querido estado Hoje nós vamos à cidade de Lagoinha do Piauí Não confunda a Lagoinha do Piauí com Lagoa do Piauí e Lagoinha do Piauí Não é nem Lagoa e nem a Lagoinha Nós vamos para Lagoinha, não se esqueça Chegando na cidade de Lagoinha do Piauí Gente boa, uma cidade sem história Vou até colocar o título desse conteúdo Lagoinha do Piauí, uma cidade sem história Eu quero até desafiar os historiadores de Lagoinha e região Para registrar a história da cidade Porque conforme o IBGE, ela tem 29 anos Ela foi desmembrada dos municípios de Água Branca e Agricolândia Olha, eu senti vontade de entrar aqui Olha a Câmara Municipal, a Igreja Católica Ela foi desmembrada de Água Branca e Agricolândia em 1995 Portanto, ela tem 29 anos Alguém que tem 29 anos já tem uma história E para a história ser contada, ela precisa ser registrada Então, eu peço aqui os historiadores da região de Lagoinha do Piauí Que estejam registrando a história da sua cidade Porque vale muito a pena E a gente fica com um compêndio histórico da cidade Uma cidadezinha organizadazinha, bonitinha, limpa Merece ter a sua história contada Lagoinha fica na micro região médio parnaíba piauiense Território de desenvolvimento entre rios Ao norte fica Monsenhor Gil Ao sul fica Água Branca e São Pedro do Piauí Ao leste fica Água Branca, Olho d'Água do Piauí E ao oeste fica São Pedro do Piauí E também Agricolândia e Miguel Leão As coisas que a gente tem Não encontrei a história de Lagoinha do Piauí Nem do IBGE, nem da enciclopédia livre, aberta Enfim, não encontrei a história de Lagoinha do Piauí Mas ela está aqui Está aqui bonitinha, como você está vendo aí Está aqui a todo vapor A nossa Lagoinha do Piauí São tantas lagoas aqui no Piauí Que a gente fica bem confuso Tem a Lagoinha do Piauí Tem Lagoa do Piauí E tem essa Lagoinha É bem confuso, mas é isso mesmo A Lagoinha, Lagoa e essa que é Lagoinha Olha o templo da Igreja Assembleia de Deus de Lagoinha Passamos ali atrás o templo da Igreja Batista De Lagoinha Os Correios Aqui de Lagoinha Estamos indo em direção ao centro Da cidade de Lagoinha do Piauí A extensão territorial da cidade de Lagoinha É de 67,649 km² Conforme o censo do IBGE de 2022 Cidade do interior é legal Os cavalos aí bacanas Show de bolota demais Ou seja, é um município pequeno Com a extensão territorial pequena A população estimada de Lagoinha do Piauí É de 2.939 pessoas Com base no censo do IBGE de 2022 A escolarização da cidade de crianças de 6 a 14 anos É de 96,9% Conforme o censo do IBGE de 2010 Olha aí ó A Prefeitura Municipal de Lagoinha do Piauí Prédio bonito, bacana, bem feito, organizado A Igreja Católica aí de Lagoinha Esperamos que esse número, essa porcentagem de 96,9% de crianças de 6 a 14 anos Já tenha melhorado Porque isso foi em 2010 Esperamos que já tenha melhorado Esse dado aqui da nossa querida Lagoinha O IDHM de Lagoinha O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é de 0,597 Conforme o censo do IBGE de 2010 Também esperamos que já tenha mudado E mudado pra melhor Hoje é uma cidade bonita Zelada Tá vendo? Você não vê lixo no meio da rua A rua larga e espaçosa Muitas casas simples Porém, casas também mais sofisticadas Olha essa escola aqui A minha esquerda Olha que lindeza de escola Olha que espetáculo, gente Olha Lindo demais Olha a Igreja Adventista do 7 do dia Aqui de Lagoinha do Piauí Olha o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aí De Lagoinha do Piauí Aqui nós estamos dando uma volta Saímos da BR Entramos, né, pra passar do centro da cidade Agora já estamos indo em direção à BR Que vai em direção à Água Branca do Piauí Quem nasce aqui em Lagoinha do Piauí É lagoinense Então a todo lagoinense Nosso sincero muito obrigado pelo carinho da sua audiência Da sua companhia Que Deus em Cristo continue abençoando você E a sua família rica e a boa A atual prefeita de Lagoinha do Piauí É Kelly Alves Alencar Eu não sei se ela pode ser reeleita Aqui em 2024 Mas ela é a atual prefeita A prefeita Kelly Ela governa com mais nove vereadores O poder legislativo de Lagoinha O poder legislativo de Lagoinha É janeiro Esse quadro Esse quadro atual O quadro do poder legislativo Depois nós vamos fazer um outro conteúdo Vendo as mudanças que ocorreram Na cidade de Lagoinha do Piauí Terra boa, bacana A gente nem imagina Que a cidade é desse jeito Quando a gente passa aí Na BR A gente passa aí voado Indo para Teresina Vando para Oeiras E nunca Tentei em entrar Sinto de vontade De conhecer Lagoinha E agora estou conhecendo Juntamente com você Nas lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cultura Como você viu aí Aqui em Lagoinha Nós temos a Igreja Católica Temos a Igreja Batista Primeira Igreja Batista Assembleia de Deus Adventista do Sétimo Dia Entre outras religiões E denominações Que você pode também Deixar nos comentários Para abrilhantar Ainda mais O nosso conteúdo Alguém disse Quando terminar a cidade Termine o conteúdo Não vá pegar a pista Sem mostrar mais nada não Então eu sou obediente Fortíssimo abraço Deus em Cristo Continua a abençoar Você rica e abundantemente E até no nosso próximo conteúdo Se Deus em Cristo Nos permitir